. 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 Tu te veste? Está toda a gente a trabalhar. É verdade a gente vai envolver duvida a gente na passadeira. Já veste? Olha, mas isso vai entender. E o papelzinho para que eu logo está para a rua? Não vai embora. Ah? Ainda foi ir ao ar. Ah, mas baixinho tinha o meu menino. Que lindo raparalho? É para o corpo passar um corpo. O que é que tens? Já veio a passadeira com a Joana DVD? Não, mas faz uma passadeira com a Joana. Vai, vai, vai. O que? Deixa, está bonzinho. Ah, tá, dá lá. Está bonitinho. Está bonitinho. Vai lá. Vai lá. Tem que tirar o cachorro agora. Ah, tem. Deve estar a transpirar amanhã. Boa tarde. Tem que tirar o cachorro. Tchau. 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 Tchau.